Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço E a relação foi pro espaço Fiquei sem chão Na hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro do seu coração Agora eu já sei, pinto saudade e quer tentar de novo E a nossa vida está em jogo Eu te falei Que a hora que você vem me dizer que você está de volta E bater a porta E se arrepender Saiba que eu Não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doeu Sentir que me deixar pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei Você voltasse pra nós Voltar pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Voltar pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo E agora vai cuidar melhor de mim desse amor Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço E a relação foi pro espaço Fiquei sem chão Na hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro Do seu coração Agora eu já sei, pinto saudade e quer tentar de novo E a nossa vida está em jogo Eu te falei Que a hora que você vem me dizer que você está de volta E bater a porta E se arrepender Saiba que eu Não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doeu Sentir que me deixar pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei Você voltasse pra nós Voltar pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Voltar pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Prometa que não vai me abandonar de novo Eu não vou me abandonar de novo Eu não vou me abandonar de novo